E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online E hoje galera, a gente vai fazer um teste de velocidade aqui, de uma maneira um pouquinho diferente E se vocês me pedirem outros carros, eu vou esperar lá o script hook atualizar, o menu também atualizar Porque toda vez que atualiza no GTA Online, o Offline fica em off, né, entre aspas Porque a gente tem acesso aos mods e tal, e todo mundo sabe que eu gosto de fazer aquele lado a lado Os NPCs correm por mim Bom, mas enfim, hoje a gente vai fazer aqui um teste de velocidade com os dois novos Supers, né Que esse carro aqui, que é muito louco esse Entity aqui, velho Acho que é o XX alguma coisa E o Taipan versus o X80 Porque só tá esses carros aqui, galera A gente vai colocar pra tentar descobrir se esses dois novos carros vão se tornar o mais rápido do jogo Porque até hoje nenhum carro conseguiu bater o X80 Todos os testes que eu já fiz aqui no carro, eu fiz vários testes de velocidade e não conseguiu bater ainda o X80 A não ser o Bancher, que existe um esqueminha lá e tal Na reta ele fica um pouco mais rápido Mas é um carro desconsiderado O X80 já é Pra galera que curte fazer umas corridinhas Enfim, depois a gente faz um mais atualizado aí E como que a gente vai fazer esse teste aqui? Já que eu tô no online, a gente vai entrar naquela pista do online E vai ser por tempo, tá? Então o que fizer o menor tempo vai vencer aí, certo? Então bora lá Primeiramente já vou começar com o X80 Porque aí os carros vão ser obrigados a bater esse tempo Galera, é o seguinte Antes da gente começar Esse carro é muito lindo É muito lindo Se você curtiu os carros Curtiu o DLC Vai sair mais carros São 12 no total, certo? Só saiu 5 Joga no PC Precisa de grana Aqui na descrição Tem a SheikMods Resolve o seu problema financeiro Você pode parcelar no cartão Você pode pagar no boleto Dá uma pata na sua conta aí Pra os próximos DLCs Os carros e tal Eu... Daqui... Talvez essa semana Saia um vídeo aí da minha garagem Mostrando tudo que eu tenho aqui no GTA V Tudo que eu já comprei no GTA V E também tem pra antiga geração Playstation 3 e Xbox 360 Então... Bora lá para o teste Ó, então vamos começar aqui com O X80 Que é o rei Até o momento Eu vou tentar sair com o turbinho Com todos, tá? Que aí... Fica mais de boa Eu acho que todos saem com o turbinho Vamos lá Vamos ver quanto tempo ele vai fazendo Esse retão aqui Antigamente quando saia assim No online Eu costumava fazer No aeroporto Mas no aeroporto Não tem como os carros Pegarem uma velocidade legal Tá ligado? Vamos ver quanto tempo ele vai fazer O X80 é brabo, mano Provavelmente vai sair um carro Que bate ele Tá pra sair, eu acho Tá nos scripts do jogo Vamos ver quantos minutos ele vai fazer Beleza Em primeiro Ele fez em 33 segundos 861 33 segundos 861 Então Vamos pegar o Taipan Então ele tem que bater esse tempo aí 36, 800 e... 861 Ó galera E só pra lembrar vocês Que todos os carros estão tunados no máximo Tá? Então Só pra deixar claro aí Cheval Aqui é uma referência ao Chevrolet Ó Todos saindo no turbinho Certo? Eita Tá brabo No retão, hein? Será que Será que um desses dois carros Vão bater O novo Vamos bater O X80 Não sei 36, 800 e... 61 36, 800 e 61 Vai Nossa Nossa Mano 37, 392 Ou seja O Taipan Não é mais rápido Que o X80 Então já tem a conclusão aí Certo? Não tem como Isso aqui bugar E tal Eu tô jogando sozinho Em questão de Conexão Essas paradas Então 37, 392 Lembrando que o X80 Fez em 36 800 e... 861 Beleza? Agora vamos ver aí O novo Entity Que tá lindo, mano Carro lindo Bora lá, hein? Esse carro na vida real É considerado Um dos carros mais Até aquele Aguera One lá Considerado um dos carros Mais rápidos do mundo Não é o mais É considerado Vamos lá, hein? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver se ele vai bater O X80 E pra virar O inferno Derrapa mais Que é o caramba 20 30 É agora, hein? 34 35 Nossa, mano Bom 38 964 Ou seja É... Nenhum dos dois Venceram O X80 Certo? Nenhum dos dois Venceram o X80 Então ainda O X80 É o rei Da velocidade No jogo E O Entity Perdeu Para o Taipan Porque o Taipan Fez em 37 Um fez em 36 Outro fez em 37 E ele fez em 38 Alguma coisa Que o jogo Pulou aqui Enfim, galera O teste Vai ficando por aqui Depois Eu vou Elaborar Um teste Mais específico Colocando Os carros Que vocês mais curtem Tem aí T20 É... Osiris Todos Lado a lado Para saber aí Se eles são mais rápido E aí Comenta aí Se você já Comprou o carro Já correu As corridinhas É bom Eu lembro Eu lembro que Quando eu jogava GTA Online Sempre tinha Essa parada E aí É bom Funciona na corrida Não funciona E tal E os caramba É bom para flipar É bom para ride Sempre tinha esses esquemas E o Entity Era o carro Top Aí veio o Osiris Renault E não sei se Hoje tem um carro Que bate o Osiris Para corridas Comenta aqui embaixo Vai ser bem legal Enfim Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E... Fui